Muita gente aguardando o dinheiro extra do 13º, e aí fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Comprar presentes ou pagar as dívidas? Não se preocupe, porque essa pergunta não é só sua, não. É a grande maioria, veja só. Pagar os boletos ou mimar os netos. Nas ruas, os trabalhadores contam o que vão fazer com o dinheiro do 13º salário. A primeira parcela, como sempre, já foi, não sei pra onde. Não consigo rastrear o dinheiro. A primeira parcela, como veio sem aumento, que eu estava esperando, aliás, estamos esperando há alguns anos, também vai para as aparas, para as contas que ficaram ao longo do ano. Comprar presente, roupa, fazer a ceia do Natal e convidar alguns amigos. Até o fim do ano, o pagamento do 13º tem o potencial de injetar quase 250 bilhões de reais na economia. Os empregadores têm que pagar metade até o dia 30 de novembro e o restante até o dia 20 de dezembro. Para quem está com as contas em dia, o dinheiro pode ser usado para momentos de lazer ou confraternização com a família. Ou, quem sabe, criar uma poupança e investir. Mas, quem está no vermelho, a dica é priorizar as dívidas. Algumas dívidas têm juros muito elevados, principalmente nesse momento em que a taxa básica de juros está em 13,75% ao ano. Essas dívidas normalmente giram em torno do cartão de crédito ou do cheque especial. Quem tiver essas dívidas deve priorizar com a saída do 13º o pagamento delas. É importante também lembrar dos gastos do começo do próximo ano, como matrícula e material escolar e impostos. Quem estiver com a vida em dia já pode pensar, quem sabe, em pagar impostos que normalmente são cobrados no início do ano e são muito caros, como o IPTU e o IPVA. Pagando esses impostos à vista, a família ganha um importante desconto, que pode animá-la a começar a juntar dinheiro para pagá-lo à vista todos os anos.